Bom, bora dar continuidade na aula anterior, então? A minha recomendação é o seguinte, tenha contigo aí, sim, um caderno, lápis, caneta, anote tudo para você revisar todos esses conceitos e ficar fera no assunto, beleza? Bom, sem mais delongas, bora para o vídeo! Então, bora partir para a segunda regra do OC, beleza? Que ela basicamente fala para a gente não utilizar a palavra-chave ELSE, beleza? Nossa, tio, é sério? Não precisa usar o ELSE? Não precisa usar ELSE no seu código. Essa palavra reservada tende a sumir, tá bom? Porque não precisa, não precisa, não precisa. No código anterior, que é esse código aqui que está na tela, né? A gente tem esse ELSE aqui, certo? Da linha 20. Na maioria dos casos, a gente pode remover esse ELSE negando a condição. Quem que é a condição aqui? É o IF, né? Onde a gente está verificando se a loja está aberta. Então, na maioria dos casos, a gente pode negar essa condição. Como assim negar a condição? Uai, se aqui está TRUE, eu passo para FALSE. Então, a gente nega a condição e utiliza uma técnica que chama RETURN EARLY. Se você não conhecia essa expressão RETURN EARLY na programação, fica tranquilo. O conceito de RETURN EARLY é o seguinte, tá? RETURN EARLY é a maneira de escrever funções ou métodos para que o resultado positivo esperado seja retornado no final da função e o restante do código termine a execução. Então, você pode retornar, tipo, uma exceção e tal, ou uma condição contrária, quando as condições não forem atendidas. O que significa isso? Significa que, primeiro, inverter a condição aqui, tá? Então, de TRUE, eu passo para FALSE. Tem gente que usa o exclamação ali para negar, né? Aqui. E aí, já não utilizaria essa parte aqui, certo? Negou do mesmo jeito. Mas aqui, eu vou deixar bem explícito mesmo, tá? E aí, como eu neguei a condição, o resultado daqui tem que vir para cá, certo? Então, fechado. Então, se a aberta for FALSE, fechado. Caso contrário, que eu não vou precisar, tiro o ELSE, tiro esse cara, tá? Dou um CTRL ALT L aqui na minha IDE para identar, e tá tudo certo. Acabou. Ô, louco, tio, isso aí vai funcionar? Uai, vai, uai, por quê? Porque se ele não entrar nessa condição aqui, ele vai retornar essa outra condição, tá? E aí, se você tivesse outras condições sem ser o fechado, sei lá, em manutenção, você não precisaria fazer o ELSE IF aqui, você poderia fazer outro IF, não tem problema. IF, outra condição, foi igual a igual, sei lá, entendeu? Aí você poderia return em manutenção, sei lá, qualquer outra situação. Tudo que for diferente de fechado, né? De aberto, que agora a gente vai ter que pôr aqui, ó. Tudo que for diferente de aberto, você vai fazendo os vários IF, já vai dando o return early, entendeu? Essa é a técnica. A última condição fora do IF vai ser a sua condição positiva esperada. É assim, tá? Então, esse é o conceito. Então, eu vou tirar isso aqui, tá? Código fica assim. A quantidade de linha não reduz, porque o ELSE estava aqui, ó, nessa mesma linha, que é uma PSR, isso aqui, tá? PSR 2.12, pra você manter aqui nessa linha e não fazer o ELSE aqui na linha de baixo. Então, isso, assim, nosso código não reduziu a quantidade de linhas de código, mas em questão de legibilidade e manutenção de código, ficou muito melhor, beleza? Então, vamos testar pra ver se tá tudo certo aqui. Então, eu vou abrir o meu Tinker aqui, vou pegar a minha instância de novo, da nossa ação, e vou testar aqui. Segunda, fechado. E cadê meu domingo ou sexta, sei lá? Aí, ó, aberto. Sexta, sábado, aberto. E domingo também, aberto. Exit. Beleza, meus queridos? Bom, então, aqui a gente já aprendeu a segunda regra aí do ELSE, beleza? Que é aquela regrinha onde a gente não pode usar o ELSE, em hipótese alguma, no nosso código. Você vai acostumar com isso, tá? Você vai acostumar e você vai ver que o código fica muito mais legível e muito melhor. Beleza? Bom, espero você na próxima aula. Forte abraço e bora estudar!